Desvendando os mistérios que essa garota me impõe Eu peço que me leve a sério, dentro do izi que eu levo opções Tipo o tesouro da ilha, eu te escondo a sete chaves Hoje eu te podo de frente, de lado, de patro, várias posições Trouxe pra você uma ilharia difícil de achar Toda grana que pinga eu vou multiplicar Que eu não ligo pra fama, não ligo pra toda essa gente que quer o meu mal Ligo só pra essa garota que se faz de santa, mas curte sentar no meu pau Sentimentos de uma vida, aprendizada por não ter te encontrado antes Jogo de ar na vadia, sobe desse choro enquanto eu fumo essa blanche Esse maninho frustrado que tá em cima dela só jora porque é irrelevante Que é base de verde com um tubarão grande, ele não enxerga que é principiante Uma brisa distinta é a sensação que cê me trouxe ontem Essa mina é distinta, garota, você parece até uma cigana Não se envolve comigo que eu sei que cê quer pelo jeito que cê tá me olhando Vai mais um canto da boca que eu te deixo louca enquanto você tá sentando Desvendendo os mistérios que essa garota me impõe E eu peço que me leve a sério dentro do ISD que eu levo opções Tipo um tesouro da ilha, eu te escondo a sete chaves Hoje eu te fudo de frente, de lado, de quatro várias posições E já tá legal, tudo que a gente tem Nunca vi nada igual, cê tem me feito bem Eu vire seu refém Sempre tem um porém Hoje eu sou todo seu se eu te ver pelada no polidense De mês em mês Isso já virou rotina, teto solar aberto Passa aí a fumaça desse beck que eu trouxe da gringa Com essa mina do lado me deixa a vez mais O que tem de louca tem de linda Parece até bruxaria, ela me encanta com essa magia Hoje eu ponto os critérios pra essa menina me ter Tanto lugar nesse mundo e na minha frente foi cair você Me sinto enfeitiçado, é tipo uma droga que eu paguei pra ver Com a vista pra Torre Eiffel, você me ensinando o xingado ao fã ser Desenando os mistérios que essa garota me impõe E eu peço que me leve a sério dentro do ISD que eu levo opções Tipo um tesouro da ilha, eu te escondo a sete chaves Hoje eu te fudo de frente, de lado, de quatro várias posições Isso já virou antiga, teto solar aberto Passa aí a fumaça desse beck que eu trouxe da gringa Desenando os mistérios que essa garota me impõe E eu peço que me leve a sério dentro do ISD que eu levo opções Tipo um tesouro da ilha, eu te escondo a sete chaves Hoje eu te fudo de frente, de lado, de quatro várias posições Trouxe pra você uma ilha difícil de achar Toda grana que pinga eu vou multiplicar Que eu não ligo pra fama, não ligo pra toda essa gente que quer o meu mal Ligo só pra essa garota que se faz de santa, mas curte sentar no meu pau Sentimentos de uma vida, aprendizada por não ter te encontrado antes Jogo de ar na vadia, sobe desse chão enquanto eu fumo essa plant Esse maninho frustrado que tá em cima dela só joga porque é irrelevante É base de frente com um tubarão grande, ele não enxerga que é principiante Uma brisa distinta é a sensação que cê me trouxe Essa mina é distinta, garota, você parece até uma cigana Então se ouve comigo que eu sei que cê quer pelo jeito que cê tá me olhando Vai marcando o canto da boca que eu te deixo longa enquanto você tá sentando Dizendo os mistérios que essa garota me impõe E eu peço que me leve a sério, dentro do Sleek eu levo opções Tipo um tesouro da ilha, eu te escondo a sete chaves Hoje eu te fudo de frente, de lado, de quatro várias posições E já tá legal, tudo que a gente tem Nunca vi nada igual, cê tem me feito bem Eu vire seu refém, sempre tem um porém Hoje eu sou todo seu, se eu te ver pelada no polidense De mês em mês Isso já virou rotina, teto solar aberto Passa aí a fumaça desse beck que eu trouxe da gringa Com essa mina do lado, me deixa bismaz O que tem de louca, tem de linda Parece até bruxaria, ela me encanta com essa magia Hoje eu ponto os critérios pra essa menina me ter Pra poder te comer Tanto lugar nesse mundo e na minha frente foi cair você Me sinto enfeitiçado, é tipo uma droga que eu paguei pra ver Com a vista pra Torre Eiffel, você me ensinando o xingado ao fã ser Dizendo os mistérios que essa garota me impõe E eu peço que me leve a sério, dentro do Sleek eu levo opções Tipo um tesouro da ilha, eu te escondo a sete chaves